Fala, fala, galerota! Eu sou o Bruno. E eu sou o Lucas. E você está… No fundo do Poço! Você se apresentou antes da vinheta, tudo vai mudar. Vocês vão ver que esse tá um vídeo diferentão. Porque esse é mais um Vlog FTP. A gente queria mostrar pra vocês mais um pouquinho de como é a nossa vida, como é o nosso cotidiano. Eu voltando pra esse novo formato, de como a arte tá voltando. Vocês vão conhecer tudo, os bastidores, é bem legal. E o Lucas também, como foi o dia dele. Pra vocês ficarem mais pertinho da gente. Vocês vão ver como o fundo do Poço acontece na nossa vida. Ainda quando a gente não tá aqui falando com vocês. Então, tipo, é a verdade nu e crua. Uma diária minha e uma diária do Bruno. A gente trelaçou, porque no final… Será que a gente tava junto? Será que a gente não tava? Vocês vão descobrir agora. Como a gente veio parar aqui? Morning. Como a gente veio parar aqui. Sim. Nem eu sei. Nem bom dia. Hum, que delícia. Só um momentinho, deixa eu acordar. E eu falo com vocês. Tchau. Tchau. Good morning Baltimore. Hoje o dia nasceu melhor. Oi. Acordei. Fala, fala galerota, eu sou o Bruno. Espera aí. Espera aí. Não. Fala, fala galerota, eu sou o Bruno e você está no fundo do Poço. Hoje a gente vai à disposição sim. Hoje vai acontecer o Vlog FDP. Eu sou daquelas pessoas que tudo é tipo, desculpa pra tomar banho, sabe? Ah, se eu não tomo banho pra acordar, eu não acordo, eu não faço as coisas ao dia. Se eu não tomo banho pra dormir, eu não relaxo pra dormir o suficiente. Enfim, acordei em banhão e é nóis. Gente, agora que eu já vivi, que eu já despertei, entendeu? Como vocês sabem, o Quinhas é uma pessoa mais à noite. Eu moro na selva. Da noite, eu sou do dia, vim aqui pra fora pra ficar mais bonitinho, uma coisa mais branca de neve pra vocês. Só percebi que eu não tô olhando pra câmera agora, me perdoem, ainda estou acordando. Eu vou apresentar dois espetáculos. O primeiro é a Pequena Sereia, que é o Teatro Musical Infantil. E o outro é o AB Experience, que é uma homenagem, um show lindo, lindo de morrer, mega produzido. E a gente canta as músicas da banda ABBA, daquele musical Mamma Mia. Depois de quase sete meses, vai ser a primeira vez que eu vou voltar a fazer o que eu amo, que é estar no palco. O Quinhas assistimos fazer e dividir esse vlog com vocês. E já, já ele aparece aí, hein? Ela é mais a Aurora, né? Dorminhoquinha. Bom dia, o sol já nasce lá, né? Faz beijinha. Eu sou mais branca de neve. Olha esse dia, que lindo! Quem vem pro banho comigo, hein? Ai, tô gelado! Gente, tomei meu banho, vou tomar um café e é isso. Agora vai aparecer comercial de margarina, mas eu vou tomar café, porque eu, assim, café da manhã não sou ninguém. Hum, que ângulo bonito! Eu tô bonito pra vocês? Já tenho meu café, bom, tô aqui na casa do meu pai, que é em Vinhedo, próximo de Campinas. Eu vou falar como é a sensação de quem tá assistindo de fora, como espectador, como é ver espetáculo no drive-in. E é isso, eu, basicamente, daqui de casa eu vou, tipo, ficar trabalhando, fazendo minhas coisas do dia a dia normal, cuidando de coisas mais burocráticas, tipo, resolvendo coisa, pipi, fazendo reunião, gravando coisa. Hoje é uma segunda-feira, né? É feriado, então é um dia que tem live no nosso Instagram também. Eu vou tentar gravar um pouco de como é live, como eu me preparo pra fazer live, enfim. É isso, gente, eu como que nem um doidinho, um monstrinho, eu diria, né? Porque eu vou dar um treininho básico, só pra dar uma fortalecida nos máscaras. Quando eu chegar naquele pé, quando eu abro, eu quero tá... Já entenderam, né? Lembra do nosso treininho? Hum, é o mesmo, hein? Rápido e fácil. Venham, venham treinar comigo. Esse vlog tá me saindo muito mais caro do que eu pensei, hein? Não tava combinado. É isso, coisa rápida, coisa básica, só pra dar um... no músculo. E agora, limpar a pele, hein? Vem, meninas, vem. Agora que vocês viram, que eu já treinei rapidinho, a gente vai pra aquela skin care, né? Pra dar um... glowing. Oi, Brasil, oi, Manaus, oi, Amazônia. Hum... Qual é o melhor de você gravar vlog dentro de casa? Família, pensa que você tá louco, que tá falando sozinho. Meninas, tem que passar na região. Que eu sou a própria bodeira, né? Tô belo? São uns minutinhos. Agora é hora de tirar, hein? Hora de tirar é a minha preferida, porque não dói nada, hein? Saiu tudo, hein? Que delícia! Desculpa! Resultado? A minha de... Nem dói nada. Tcharam! É limpa, hidratada, sem dores? Pronto, galerota! Já estou indo rumo aos espetáculos hoje. Vocês viram nos meus stories lá no meu Insta pessoal, inclusive me sigam, arroba, eu, o Bruno Albuquerque, é que a gente foi ensaiar uma vez com a galera por motivos de seis meses sem espetáculos, né, gente? Eu vou deixar aqui agora o vídeo da gente ensaiando, tá? Chegou até dia 3 de agosto, quinta-feira. Se você tá vendo esse vídeo, deve ser bem mais lá pra frente. Vai ter o primeiro ensaio da volta do Abba, da Pequena Cereia. Vamos lá, né, gente? Vamos lá atrás. Agora, como eu vou dançar com isso daqui, só Deus. Só Deus adiu. É como dizem, né, o novo normal chegou, né? Estamos indo! Falou? Fui. Muito rolezeira! Chegando no lugarzinho de hoje, gente. Tô muito nervoso, nunca imaginei fazer assim, drive-in. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês a passagem da banda, das cantoras. Meu trabalho é muito legal! E aí, galera, como eu disse pra vocês, antes do Abba, tem a Pequena Cereia. Eu faço personagem linguado, que no musical, eles andam de patins pra dar toda essa ilusão. Eu sei andar de patins? Não. Caia que nem um trouxa nos ensaios? Muitas vezes. O que que eu tô fazendo agora? Testando patins, pra ver se eu não me ferro. Gente, tudo bem? Tô descabelado ainda. Vou almoçar agora. Já começam umas coisas pra fazer a live. Tem, né, toda segunda-feira, às 18h e 19h. E aí, depois, no meio da live, vou ter que meio que sair correndo pra assistir o show. Porque o show é às 8h da noite. Aí, vou mostrando a preparação pra fazer a live e tal. Gente, eu nem tive tempo de mostrar pra vocês. Mas já tá no meio de explicar com o da Pequena Cereia, onde eu faço o linguado. E agora está na trama das tramas. Na trama das tramas. Essa é a Vitória, a nossa técnica. É vlog? E tem muitos carros! Olha lá! Já, já, quando acabar a Pequena Cereia, vai ser o Abba. E eu só fiz isso aqui agora, que eu tava olhando pro lugar errado. E eu não vou aprender. Oi, gente. Enfim. Vou mostrar uma coisa pra vocês. E a gente fala muito sobre isso. E a gente acaba não mostrando. Quando eu tô no fundo do poço, um socorre o outro de uma forma. O Bruno tá na estrada, indo fazer o show. E aí, eu falei, amiga, eu tô de saco cheio, né? Comecei a falar um monte de coisa e ele... Mas não seja hoje a melhor opção pra uma questão de harmonia da casa. Mas hoje é a melhor... Tipo... Amiga, exatamente isso. O problema é dele. Tô broxado, não tava afim de fazer nada. E aí, o Bruno ficou mandando áudios. Enfim, a gente ficou conversando. Tá? Então, talvez eu fique mais. Apareça pouco nesse vídeo, porque eu tô meio trancadinha em casa. Mas eu estou num momento meio fundo do poço. É assim que acontece. Tem dia que a gente vai estar muito feliz. Tem dia que a gente não vai estar muito feliz. Eu comecei o vídeo super pra cima. Mas aconteceu uma coisa no meu dia, que eu não fiquei muito feliz. Então, acho que é importante a gente falar da verdade. Gente, já é noite e o Pequena Sereia acabou ainda um pouquinho. Eu tirei minha maquiagem e agora a gente vai se preparar pro ABBA. As meninas já estão passando o sol. E é isso, hein? Bora, bora que hoje ele veio, hein? Gente, vou começar a escolher minha roupa. Roupa. Faz tanto tempo que eu não saio. Não sei nem que roupa. Acho que vou botar uma calça jeans e uma camiseta preta. Vou no basiquinho, né? Que a gente nunca erra no básico. Acho que eu já gravei com essa. Acho que eu já gravei com essa outra, hein? Putz. Acho que eu já gravei com meu garoto inteiro. Terceira da escada. Bora lá. Meu irmão tá brigando que tá de castigo. Eu vou descer. Então é isso. Vou começar a preparar as coisas aqui. E vou mostrar pra vocês. Então é meio que isso aqui, ó. Tipo, eu liguei o ring lightzinho com o celular aqui carregando. E aí eu meio que já deixei preparado todas as minhas coisas. Tipo, uma mochilinha. Minha meia que eu vou pôr no pé na hora de sair. Uma blusa. Vou pegar uma água. E é nóis. É isso. A gente vai entrar ao vivo na live aqui do fundo do poço. Conversa com geral. E eu vou gravando algumas coisas durante a live também. Demorou? Ó, manda mensagem pro Bruno. Amigo, eu vou entrar pro meu celular mesmo. Compreende aí qualquer coisa. É... Mas já tô pronto. Parar, né gente? Porque imagina parar a internet no meio da live. Como se isso não acontecesse. Direto comigo. Que eu ficar sem... Sem sinal. Então agora são 18h18. Daqui um minuto a gente entra ao vivo na live. E é nóis. Atenção. Como eu tô no interior. E o condomínio aqui é novo. A internet tá chegando tipo agora aqui. Hoje é um dia que tipo assim... A internet tá engraçadíssima. Ela não tá me ajudando. Eu já tô chegando e... O vídeo na quinta vai sair. É isso. Já tô no carro. Bora pra lá. Onde é o lugar de show aqui em Campinas. E é nóis. Beijo. Gente, cheguei aqui. Acho que no lugar certo. Porque tinha dois lugares com o mesmo endereço. Enfim, foi super confuso pra chegar aqui. Espero que seja certo, hein? Em nome de Jesus. A moto tá com você. Só. Chegando aqui no Cine Drive. Olha, a estrutura já tá montada. Chãozão, né? Chãozão, né moleque? Pronto, galera. Já prontinho para o ABBA Experience em Concert. Que pra fora, pra falar com vocês. Já tô sabendo aqui, ó. Que o Luquinhas já tá aqui com o carro dele no drive-in. Não é mesmo, Luquinhas? Contei pra gente. Gente, Biazinha sempre com fogo. Ainda mais agora que faz um tempo não fazer show. Tá animadíssima no palco. Começou. 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 Já tô morto. Seis meses. Luquinhas. Deu pra me ver? Tá bom aí pra você? Que pra mim... Aqui, por conta dos prédios, tem tipo seis prédios bem próximos assim. Mas não pode usar a buzina quando acaba. Então as palmas ficam bem, tipo, fraquinhas assim. Mas aí também eles não dão pausa entre uma música e outra. A sensação, por enquanto, é como se você tivesse... Sabe show em parque? Você senta no gramado e fica assistindo um show e tal. É essa a sensação, por enquanto. E o balé tá com uma energia... O povo deve estar animado. Faz tempo que o povo não dançava. E os cantores também entraram bem. Tudo certinho. Tipo, dá pra ouvir a banda bem. A bateria se ouve um pouco menos do que as outras coisas. É, pessoal, animadíssimo batendo palma no carro. Música de disco com a nossa banda juntos. Estamos falando em inglês. Segundo look da noite, a gente tá como? Suado, porém feliz. Gente, tava morrendo de saudades de estar no palco. Então, apesar desse dia corridão que vocês já estavam acompanhando, tô muito, 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 muito feliz. E aí, Luquinhas? Fala aí que eu tô ficando sem fôlego, hein? Olha, emocionada, emotiva. Música de Abertura Eita. Entregou. Não podia nem buzinar, mas o povo buzinou. Todo mundo já estudou Teatro Musical, já fez uma montagem. Aqui, olha. Música de Abertura Tchau, tchau, tchau. Música de Abertura E entre mortos e feridos, cá estamos O nosso terceiro e último figurino O último ar, não tá acabando Agora as animadas, hein? Agora as animadas Tô cansado? Tô, mas tô muito feliz Luquinhas, tô errando muito? Ou tá bom pra ti? Contem pra nós Almost ending right now So, first we want to say thank you for everyone here this night I wanna hear you! Mamma mia, here we go again Mamma mia, how can I resist you? Mamma mia, here we go Mamma mia, here we go again Mamma mia, here we go again Uuuuuh! Uuuuuh! A lista, a lista de acuíire de becindade! Bom gente, o show acabou de acabar A sensação é tipo assim, um show normal Só que você tá dentro do seu carro E aí é um pouquinho mais baixo Mas assim, a energia dá pra curtir super normal Assim, óbvio que é um rolê cauteloso Porque você não bebe, porque você tá dentro do carro Então não vende bebida alcoólica Mas tem alimentação, tem bebida É um rolê que é tipo pra fazer com a família inteira Eu vi na programação que tem vários outros shows Então tipo, é uma coisa que é pra fazer com a família Que é super seguro Ó, agora na saída eu consegui chegar um pouquinho mais próximo do palco E agora os carros estão indo embora e tal Tem ali, tem tipo uns negócios que vende comida Gente, é isso, hein? Deu por hoje, hein? Pra vocês deu? Pra mim deu? Foi muito, muito legal Foi muito diferente Mas eu amei, 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 amei Demais, demais, demais Hashtag arte que existe sempre e sempre Obrigado você que acompanhou aqui Valeu, até a próxima, tô morto! Indo embora agora Super tranquilo de sair Os caras saem super fácil Foi tudo muito seguro Muito tranquilo Quero saber qual foi a experiência do Bruninho Fazer o show Gente, assistir um show Fazer muito tempo que você não pisa num palco É tipo, ah, preciso fazer qualquer coisa Analisei o dia, cheguei em casa, já tomei banho Já lavei meu rosto Já passei minha pomada, meu creme pra dormir Fazer muito tempo que eu não via um show pessoalmente Que eu não via a energia dos atores em cena Já conheci a qualidade do show Os cantores são ótimos A banda é incrível A produção é ótima Os bailarinos são fantásticos Tem show dentro do carro Então foi muito louco Foi muito nova a experiência Espero que você tenha curtido fazer o show, amigo Foi muito legal te assistir Sempre um prazer te ver em cena Você sempre arrasa e manda muito bem É isso aí, gente Vocês viram, ó que o dia foi cheio de emoções Espero que vocês tenham gostado muito E se vocês gostaram desse formato de vídeo De vlog Então deixa aqui no comentário desse vídeo Pelo amor de Deus Que a gente gera mais conteúdos desse tipo Não se esqueçam Daquela coisinha básica de sempre, hein Compartilhe o vídeo Pra você mostrar pra sua galera Pra quem não sabe como é a vida do artista Principalmente nessa mudança pós-pandemia É legal ver o nosso vídeo Inscreva no canal Ativa o sininho, né, amigo Ah, e sigam a gente no Arroba, o fundo do posto Que lá a gente posta conteúdos exclusivos, hein Até semana que vem, valeu Beijos, galerota Amigos, será que eu me expôs muito? Mas, amigo, eu diria que esse é o cotidiano do nosso canal, né A gente sempre vai se expor E na hora que eu acordei Escovando os dentes Sem quatro espinhas Será que os produtores vão chamar a gente Pra continuar trabalhando? Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.